Música Estamos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para conhecer uma empresa especializada em fabricação de um componente de um meio de transporte muito utilizado, que são as bicicletas. Desde 2013 eu era ciclista, eu sou ciclista ainda, e a gente sentiu a falta desse produto no mercado, de gancheiras. Quem precisava tinha necessidade de importar e alguns modelos mais antigos não tinham a venda. Foi aí que alguns amigos entrou em contato comigo e sugeriu de fabricar a peça e fomos atendendo esses amigos e um foi passando para o outro, um foi falando para o outro e o negócio foi aumentando e foi aumentando até chegamos onde estamos hoje. Uma indústria segmentada possui chances de se posicionar mais rápido no mercado. E segundo o empresário, o seu produto é fundamental para a vida útil de uma bicicleta. A gancheira é uma peça de alumínio que basicamente serve para conectar o câmbio traseiro ao quadro da bicicleta. E ela funciona como um fusível. Se no sistema de troca de marcha a corrente enroscar ou ocorrer alguma coisa, ela vai se romper para desarmar o pedal do ciclista. Nossos componentes são fabricados com alumínio 6061. É o mesmo que hoje é utilizado para a fabricação de quadros de mountain bike e de bike speed também. A gente chegou nesse material através de muitos testes. É o material ideal para ser feito as gancheiras. O nosso material é de origem russa. Então é um produto que agrega muito valor e qualidade ao nosso produto. A preocupação do empresário é que seus produtos continuem sendo feitos com a qualidade que ele se propôs a fazer. E por isso o processo é rigoroso. As peças são acompanhadas uma a uma para garantir o acabamento e segurança do produto. A empresa produz uma média de 8 mil gancheiras por mês, mas possui uma capacidade de produção de até 12 mil unidades no mesmo período. Uma peça fabricada com a mesma tecnologia de um avião. Ele faz questão de acompanhar os processos bem de perto e mostra que entende muito bem desse setor. A automação na indústria é muito importante. Porém, o complemento com o trabalho manual também é legal. Porque com isso a gente consegue controlar a qualidade de cada peça fabricada por nós. A empresa está no mercado desde 2013. Já atendemos o mercado nacional. Estamos nos principais bike shops e pontos de venda do Brasil em todos os estados. E vamos atender também o mercado internacional em breve. A sua equipe está empenhada em desenvolver o melhor para que a empresa continue crescendo. Cada profissional desenvolve a sua função e juntos eles planejam alcançar outros mercados além do Brasil. Nosso principal objetivo hoje é produzir cada vez mais, sem perder a qualidade. Quem sabe um dia fornecer para a montadora para que nossas gancheiras saiam montadas nas bicicletas. E fortalecer a nossa empresa no mercado. E nasceu Parque do Brasil. O Brasil. O Brasil. A CIDADE NO BRASIL